E aí galera do YouTube, pra você que tá procurando as melhores dicas de cartola, você que tá precisando ultrapassar aquele seu rival chato que fica só te zoando Então, esse é o lugar certo, você tá no lugar certo Uma pessoa que também gosta muito de jogar cartola, que sempre tá atualizada aqui no mundo da bola, entendeu? E eu quero passar o melhor pra vocês, então vai logo, largando o dedo aí no like, se inscrevendo no meu canal pra me ajudar, que eu sou ainda novo aqui nesse canal Só que com a ajuda de vocês eu pretendo fazer esse canal ser grande algum dia, não custa nada sonhar Então vai passar por isso com a ajuda de vocês Então vamos lá, eu já deixei aqui o nome do meu time aqui, Real Caracol Futebol Clube E eu, Leonardo Miranda, prazer em conhecê-los Eu escolhi a formação 433 Porque é a formação que temos dois laterais, que eu acredito que vai pontuar muito nessa rodada aqui Que é o Madison e o Zeca E vamos começar aqui pelos laterais Caçar aqui Temos aqui as opções, eu acredito que pra essa rodada Os melhores laterais são o Madison O Madison pelo valor O valor dele tá muito, tá muito bom Tá 4,69 A média dele é razoável Pra quem tá sem dinheiro aí Vai de Madison Eu vou de Madison Pra quem quiser ir com o Ramon também é uma boa Porém mais caro Tá aqui 10 cartoletas E eu vou de Zeca também Vai pontuar bastante Eu tô com pressentimento de goleada Em cima do Atlético do INS Mas o campeonato brasileiro é foda, né A gente espera uma coisa e acontece outra Mas não vai me decepcionar, Zeca O Santos não vai Então vamos lá Esses são os dois que eu escolhi Pra formar o meu time Temos mais opções aqui Temos o Jefferson da ponte Mas eu acredito que Esse jogo sai gol dos dois lados Temos o Marlon Fluminense pode não sofrer gol, né Mas também é um jogo difícil Por ser fora de casa Mas entre esses dois Se eu fosse apostar Apostaria no Marlon E Outra dica aqui Vamos ver se tem outras dicas Temos o Jonathan Tem uma boa média Mas é um jogo também Complicado O Sportelite desesperado O Atlético Paranaense também Pode sair gol dos dois lados Então eu vou deixar aqui O Fagner Ou o Zeca E o Madsen Vamos aqui pro zagueirão O zagueiro Eu já Já Deixo claro que minha base Vai ser o Santos E o Vasco Vou de David Braz aqui E O Breno O Breno Por ser barato E porque eu acredito Que o Vasco não vai sofrer gol Porque O Coritiba É muito ruim E tem tudo pra Ser rebaixado Pra segunda divisão E sem se falar Que também a zaga É muito ruim Entendeu? Tem tudo pra perder Esse jogo Mas Vamos esperar aí Que não tenha nem um zebra Zaga completa Temos aqui dois do Vasco E dois do Santos Que é assim que eu gosto De formar a minha equipe Tem uma base Porque se não sofrer gol Esses dois times É uma grande chance de imitagem Vamos aqui pro goleirão Tem o Vanderlei Opção segura aqui Mas ele não vai ser muito exigido Tem o Gatito Que Acredito que vai ser um jogo Muito ofensivo Dos dois lados Botafogo e Corinthians E eu vou de Gatito Porque eu acredito Que vai fazer muitas defesas A média dele é muito boa Entendeu? Pra mim É um dos melhores goleiros Do campeonato brasileiro Vanderlei e Gatito Então eu vou nele Porque eu acredito O Corinthians vai em busca Do gol E vai exigir muito Dele Outras opções Aqui pra quem quer Temos aqui O Aranha Uma boa opção Porém Acho que Na minha percepção Esse jogo Sai gol Temos aqui O Martin Silva Mais uma opção Segura Pode fazer umas defesas Difíceis E E o Everton Essas são as minhas opções Pra quem quiser Apostar aqui no Cidão Também Muito boa Mas eu vou de Gatito Segura Vamos lá pro Meio O Meio Eu já vou Num cara aqui Que Que é muito mito 70 roubadas de bola Para um Meio ofensivo É muita coisa Então Zé Rafael Sem pestanejar Também aqui Temos O Profeta Hernanes Vamos Hernanes Vamos tirar Meu São Paulo Dessa cara Confio em você Vou colocar ele agora Porque eu acredito Que ele possa Fazer um gol Dar assistência De bola parada Muito bom Muito bom O Hernanes Tá levando o time Aí nas costas Quando o São Paulo Ganha E vamos Também Procurar aqui O Meio Que também É responsável Pela bola parada Do Vasco Cobrador de pênaltis De escanteiros Que é o Nenê Acredito que possa Sair um gol Em assistência Já no ataque Aqui Temos 61 cartoletas Para Para apostar Então o gol de Luca Por ser O artilheiro Por jogar em casa Com 10 gols É o artilheiro Da ponte Temos aqui O Henrique Dourado Que é uma opção Muito boa Mas Por eu acreditar Que vai sair Goleada Em Atlético Nesse Eu vou de Bruno Henrique Porque eu estou em dúvida Bruno Henrique E Ricardo Oliveira Vou nesses dois Porque eu acredito Que vai sair Muitos gols Nesse jogo Então é isso E para Comandar Nosso esquadrão Vamos Com O nosso Técnico Lever Coupes Essa Esse é nosso Time campeão Então galera Confirmada a escalação Tá aí Para quem quiser Copiar meu time Então Muito obrigado aí Pela Pela confiança Espero que você Possa estar me ajudando E curtindo E dando um like E você vai me ajudar Bastante Para que traz Que eu traga Novos conteúdos Para Para todos que Curtem Futebol Gosto de cartola Então é isso Aí galera Valeu Até a próxima